120 é a melhor volta da prova, o Schumacher 1.24, quer dizer, rodando, virando um segundo, praticamente mais lento o Schumacher. O português Pedro Lamy, o piloto da casa, está com problemas na Minardi, indo para o boxe. E o Schumacher, que reclamou um pouco da suspensão dianteira do seu carro, está aí o Pedro Lamy, já numa primeira parada de boxe. O pessoal não está muito ligeiro ali não, não é problema de pneu nem nada. É mais sério o problema do Pedro Lamy, seria uma grande decepção para o Lamy e para o público português.